Galera, vou passar uma raspagem de meia guarda, com pano ela não vai funcionar, mas vai ser mais difícil por causa das pegadas, mas no sem pano eu vi o Caio Gregório fazendo, quem não conhece o Caio Gregório é um monstro, eu vi ele fazendo e falei, cara, o Caio Gregório está fazendo esse treino, porque esse treino funciona mesmo. Fica ligado que treino é mais sinistro, na hora que eu vi eu fiquei por entender, eu voltei a posição, passei de novo e falei, cara, não é possível, meia guarda vai estar aqui. Por isso que eu falei, às vezes, com pano, o cara segurando uma lapela sua ali vai ficar meio complicado, mas aqui não, trava bem as pernas, bloqueia aqui a perna de dentro dele, e vai fazer isso aqui, pode até parecer brincadeira, mas o treino é real. Do jeito que está aqui, você vai dar uma empurrada, vai fazer isso, agora é só ir para cima dele, não tem como ele se segurar, não tem como, e aí você ganhou dois pontos de raspagem. Olha lá, o Thiago vai fazer ela comigo, esse lado aí do joelho está de boa, Thiago? Olha lá, presta atenção, ele vai empurrar com o joelho aqui, e apoia, opa! Vai ficar aí para vocês treinar, se tiverem sem pano, cara, essa posição é mágica. Valeu, galera, e valeu, Caio Gregório, por ter passado essa posição aí para a galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau!